Boa noite boa noite agradeço a vocês que acesse meu canal e assiste meus vídeos meu nome é Aguirre Faria Fui no churrasquinho na casa do meu irmão e agora vamos embora né Aventando para arrebentar Nossa senhora meu Deus Olha como é que está ventando meu Deus Não sei se eu vou subir esse vídeo Meu Deus Liberado Nossa Nossa senhora Vamos arrumar o asfalto aqui Nossa está tudo detonado o asfalto Andar de boa aqui se não vou cair aqui Ó buraco Tá feio aqui Antiga leite paulista Agora virou serra mar Até que enfim Conseguiram falir essa leite paulista Conseguiram falir todas as filiais E até matriz E até matriz Legal né Muito vento, vento Muito Nossa senhora Nossa senhora Que venta a minha Meu Deus Tá louco Achei mais de boa Tô ventando muito Tô ventando muito Agora sim ó Pintaram a faixa branca Tá show Mas tá frio Tá piscando Deixa eu ver Tá gravando Setinha pra esquerda né Tô ventando Tô ventando Tô ventando Meu Deus Meu Deus Muito vento Acho que o tempo Tá virando Não tem estrela No céu Nada Só a lua cheia Tô ventando Tô ventando O tempo não tá caô Tempo não tá caô Não Tá feio Jesus Que horas são? Dez horas e vinte Seis minutos Ventando muito E frio E aí tiozão Radarzinho de cinquenta Preciso vir nessa loja Aqui ó Comprar o Mutum C4 E aí E aí E aí E aí Tá frio, tá frio, a loja tudo fechado, a luz já apagou. Eu vou embora pra casa que tá frio. Amanhã eu vou levantar cedo pra lavar a tartaruguinha. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou. Fui. Tchau!